Neste capítulo acontecerá algo inacreditável, gente. A Tice dá uma surra, mas uma surra, Nasserim, e fará algo chocante com uma faca. Acompanhe o vídeo até o final porque você vai se surpreender. Enquanto o Envertadinho está triste em frente ao mercado, com aquela lista de compras nas mãos, sem ter o dinheiro para comprá-las, Envert sai andando triste, enquanto o Sarp vai até o carro dele e diz para o motorista que é para ele ir de táxi embora, que ele vai sair com o carro. E assim que o Sarp sai com o carro dele, o motorista liga e avisa o pai da Peril que o Sarp saiu sozinho de carro. E na casa da Bahar, Enver está lá tristinho, gente, dá uma peninha dele. Isso, o Bahar e o Nasserim Doruk chegam em casa, e a Nasserim Doruk e Felizes abraçam o Enver e dizem que vão brincar com a Seida, que a Seida chamou eles para brincarem com as perucas. Nasserim Doruk correm para o apartamento da Seida Felizes, enquanto o Enver está tristinho. Bahar Nasserim Doruk diz, está tudo bem, Enver? Enver diz, Bahar, eu não comprei nada no mercado, não comprei o sorvete que eu disse que eu iria comprar e não paguei nada, nem o aluguel. Porque a Seidaim pagou o curso dela com o meu dinheiro e deixou nada. Ela usou tudo, Bahar? Enver, tadinho, começa a chorar e diz, eu me senti mal com isso. Bahar, Bahar começa a rir muito, Enver chorando. Não entende por que a Bahar está rindo tanto e diz o que foi, Bahar. Enquanto chora, a Bahar diz, Enver, você está chorando por causa de dinheiro, é isso, Enver? Enver diz, sim, eu me senti um inútil. E a Bahar dá a risada, diz Enver. Não se preocupe, a gente vai dar um jeito, mas isso não é motivo para chorar, né? A gente sempre dá um jeito, Bahar. Tenta animar o Enver, que está muito triste, porque não conseguiu comprar as coisas que ele pretendia. Bahar consegue animar o Enver e os dois acabam rindo juntos. E Bahar feliz diz para o Enver que ela recebeu o salário dela. Enquanto a Tice, gente, está indo para casa furiosa. A Tice entra na casa dela e chama Sirim, Sirim. Sirim chega na sala e diz, o que foi, mãe? A Tice, assim que vê a Sirim, vai em direção a Sirim, gente. Diz, eu vou acabar com a sua vida agora. Eu acabo com você. E a Tice pega Sirim pelos cabelos e começa a chacoalhar, joga Sirim no chão. Sobe em cima da Sirim. Gente, é a cena mais linda da novela. A Tice ali em cima da Sirim, dando tapas, socos, chacoalhando a Sirim enquanto grita. Agora você vai ouvir quais outras mentiras você está planejando. Me conte agora. Quem era aquele homem que você disse que era psiquiatra nem médico ele é? Ele disse que estava te tratando. Presta atenção. Acabou, Sirim? Acabou. Você estragou tudo? Você machucou todo mundo? Eu te dei tudo o que pude? E a Tice fala isso enquanto bate na Sirim. A Tice gritando, diz, eu sempre fiz tudo o que você queria. Fiz todas as suas vontades, mas não foi o suficiente, não é? Me diga, por que você não fica feliz com nada? Só quer estragar a felicidade das outras pessoas. Abarrar, virou a sua pior inimiga. Você quer destruir a vida dela? Hein? Que tipo de pessoa você é? A Tice corre para a cozinha. Pega uma faca, gente. Enquanto a Sirim está levantando lá do chão, depois de levar uma bela de uma surra. Sirim, ao ver a Tice indo em sua direção furiosa com aquela faca na mão, a Sirim começa a olhar apavorada e chorar. E diz, por favor, mãe, não faça isso. Sirim acredita que a Tice vai tirar a vida dela com aquela faca. Sirim fica botando as mãos na frente. Por favor, mãe, não faça isso. Por favor, não faça isso. Não tire a minha vida. A Tice chega bem pertinho da Sirim com aquela faca na mão. Pega a mão da Sirim e coloca a faca na mão da Sirim. A Tice diz, Sirim, se agora você quiser tirar a sua própria vida, vá em frente e faça de uma vez. A Tice sai, entra no quarto, fecha a porta e deixa Sirim com a faca na mão. Então, gente, é uma cena surpreendente. Sirim fica lá chorando, se tremendo toda com aquela faca na mão. E, gente, o Sarip vai no cemitério levar flores para Nissan, Bahá e Doruk. Gente, o Sarip acredita que a Bahá e a Nissan e o Doruk não estão mais vivos. Até túmulos da Nissan, do Doruk e da Bahá. É uma cena horrorosa. E o Sarip fica lá chorando, olhando para aquilo, tendo a certeza de que lá estão Bahá e Nissan e Doruk. E na casa da Tice, a Sirim está lá com aquela faca na mão, tremendo e lembrando do dia em que a Bahá a enfrentou. Disse que ela era uma doente mental, que ela era louca e que tinha que se tratar. E lembra das maldades que fez com a Bahá enquanto a Bahá estava morando ali, com ela e com a Tice. Sirim vai até o quarto da Tice, pega aquela faca, coloca em uma bancada. E a Tice diz, e aí, Sirim? Sirim diz, eu não vou fazer nada contra mim mesma. Eu não vou, mãe. Eu não consigo. A Tice diz, eu sabia que não ia conseguir. Eu sabia. Você nunca teria coragem para isso, não é, Sirim? A Jala estava certa o tempo todo. Aliás, todas as vezes que você tentou, foi só para chamar a minha atenção, não é? E eu sentia que podia perder a vida por você. Eu ficava angustiada toda vez que te via triste. Eu não estava fingindo. Era de verdade, Sirim. Sirim chora, chora, faz aquela ceninha e diz, eu juro, mãe, que não é bem assim. E a Tice diz, o que você quer da Bahá? O que você quer de mim, Sirim? Toda vez que acontecer alguma coisa com você, eu me perguntava, o que eu devo fazer com a Sirim? Sabe o que eu penso agora? O que eu fiz de tão errado para ter uma filha como você, hã? Sirim chora, pega na mão da Tice e diz, mãe, mãe, a Tice se afasta, não deixa a Sirim tocar nela. Sirim chorando, diz, eu estou arrependida de verdade. Eu não vou aguentar se você me der as costas. Eu não consigo sozinha. E a Tice não dá a mínima. E a Sirim chorando, diz, não me odeia, por favor. Eu vou virar a filha que você quer, eu prometo, eu prometo que eu vou mudar. A Bahá entrou na nossa vida, acabou com a nossa felicidade e foi isso que ela fez. Foi por causa dela que eu tive problemas com meu pai e ele te deixou por culpa dela. Agora ele prefere ficar lá com a Bahá do que aqui com nós. A família do meu pai agora é só a Bahá. Eu tive que mentir pra você pra não perder o seu amor, por isso que eu inventei a história do psiquiatra. Eu estava assustada, eu também tenho o direito de ter medo, tá? A Bahá já levou o amor do Sarp, o do meu pai, e agora vai roubar o seu, não é justo? Eu também sou sua filha, a Tice olha com nojo pra Sirim e diz, você ainda tem coragem de falar do Sarp, Sirim? Não tem vergonha nessa sua cara, não? Hum? Pensei que pelo menos isso você tinha se arrependido, mas não. Não sei nem mais quem você é. A Tice se afasta da Sirim com desprezo. Enquanto Sarp e Peril estão em um restaurante super chique, e o pai da Peril pergunta se a Peril está feliz em estar em Istambul de novo. Peril diz que não, que preferia estar nos Estados Unidos. E o Sarp diz que quando estava nos Estados Unidos, sentia que Istambul chamava por ele, como se ele tivesse algo para resolver ali na cidade. E a Peril diz, é, mas eu sinto que você não está tão feliz aqui, podemos voltar para os Estados Unidos quando você quiser. Nisso o Sarp pede com licença e sai da mesa. O pai da Peril diz, é, o Sarp, pelo jeito não está muito bem? Peril diz, talvez. Normalmente ele não fica tão sério assim, mas ele não gosta de sair, acho que ele tem medo de se encontrar com alguém aqui. E você também não deveria ter falado nada. E o pai da Peril diz, vocês não deveriam ter voltado. Peril diz, mas ele disse que estava ansioso, que queria voltar. O pai da Peril diz que ela vai ter que convencer o Sarp a voltar para os Estados Unidos. E a Peril diz, você acha que eu não quero isso? É o que eu mais quero, principalmente depois que você disse que a Julide viu a Bahá viva. Eu não paro de pensar nisso. Acha que isso é possível? E o pai da Peril diz, acho que não. A Julide viu a Bahá uma vez na vida, deve ter se confundido. Enquanto o Bahá está tomando os remédios, Bahá vai no quarto deitar ao lado da Nissan e do Doruk. Enquanto o Sarp chega na mansão dele, vai olhar os filhinhos dele que estão dormindo. Na casa da Jali, Jali está pensativa, a Musa diz, está pensando em quê? E a Jali diz na Bahá, ela está sofrendo, vai começar a sofrer cada vez mais com o efeito dos medicamentos. Precisamos encontrar a medula óssea o mais rápido possível. E saiu o resultado dos exames. A Tice não é compatível com a Bahá, só que eu ainda não contei para ela. Não quero deixar ela tão triste. A Bahá tem pouco tempo, não podemos esperar mais. E o Musa dizia a Sirim? Eu achei que ela fosse fazer qualquer coisa para não doar a medula, para abarrar. E é. Jali diz, se ela for compatível e não quiser doar, pode deixar comigo. Eu tiro a medula óssea da Sirim à força. Deixa comigo. E dias depois, Sirim acorda. O quarto está todo bagunçado, cheio de roupas, jogadas por tudo. Louça, maior bagunça. Sirim diz, ai que saco. Junta as louças, chega na cozinha. A Tice está séria, tomando café da manhã, mas apenas com lugar para ela, a mesa. Não, para a Sirim. Sirim olha, joga aquela louça na pia e a Tice diz, coloque na máquina. Sirim coloca aquela louça na máquina de má vontade. Olha e diz, não tem chá? A Tice diz, não, eu não fiz. E a Sirim diz, tá bom. Até quando vai durar essa greve, hein? A mais longa do mundo, hein, mãe? Sirim abre a geladeira e diz, já comeu todos os ovos, é? E a Tice diz, os ovos acabaram e começa a comer os vários ovos que tem no prato. Ela cozinhou todos os ovos para ela, para deixar a Sirim sem. E come na frente da Sirim, deixando a Sirim furiaza. Enquanto a Seida está saindo do apartamento dela e se dá de cara com o Rikmete, diz que você quer, hein? Eu já disse que não quero papo. E o Rikmete diz que é isso. Se você não pensa em mim, eu não penso em você. Eu não vim aqui para falar com você. Eu vim aqui para falar com o meu alfaiate. Seida dá risada de Seida. Olha aqui, ó. Que eu saiba, o alfaiate está sem a máquina, tá? Mas faça o que quiser. E sai andando. Deixando o Rikmete falando sozinho. O Rikmete bate na porta da Bahar. Bahar se choca e diz, quer falar com quem? E o Rikmete diz, com o meu alfaiate. E vai entrando. E a Bahar diz que vai chamar o Enver. E o Doruque fica olhando para o Rikmete. E o Rikmete diz, por que você está me olhando com esses olhos de soldado, hein? E o Doruque diz, eu que vou casar com a Seida, tá? E não, você. E o Rikmete diz, ela não é mulher para você. E o Doruque diz, eu não sou tão velho. E ela é jovem e eu tenho cabelo. Não sou careca. E o Rikmete diz, é. Mas logo, logo você fica careca também. E o Enver, chega. E o Rikmete diz, por que está aqui, alfaiate? A sua mulher te expulsou. E o Enver diz, não, não. Capaz. E a Bahar diz para o Doruque brincar com a Nissan no quarto. E o Rikmete diz, é. Vocês por acaso querem falar comigo? E a Bahar diz, não. Por que? E o Rikmete diz, foi eu que descobri que a Sirinha estava mentindo. Sentindo que estava na balada e que fingiu que machucaram ela. Eu que a desmascarei. E o Enver diz, eu agradeço. O Bahar fica chocada porque não sabia. E o Rikmete diz, amizade é para isso. Pode me dizer se precisar de alguma coisa. Enver diz, estamos bem. Não precisamos de nada. E o Rikmete diz para o Enver que o Enver sempre será o alfaiate dele. E que isso é uma grande coisa. E o Enver diz, não me leve a mão, mas a minha máquina está na outra casa. Outro dia eu tentei pegar, mas não consegui. Porque a minha mulher tocou a fechadura. Rikmete diz, eu arrumo outra máquina para você e sou de menos, amigo. Enver diz, não consigo me acostumar com outra máquina. Estou acostumado com aquela. Rikmete diz, ó. Se separou da esposa e gosta mais da máquina, pelo jeito. E o Enver diz, que é isso? Como me diz isso? Eu amo a Tice mais que tudo. Rikmete diz, e você? Falou com a Seida. O que ela fala de mim, hein? E o Enver diz, bom, ela disse que não vai voltar, não. Rikmete fica furioso, começa a gritar. E diz, como assim não vai voltar para mim? Bahar diz, fale baixo, porque a Nisandoruk estão em casa. Tá bom? Não grita, Rikmete. Rikmete diz, então fale você com a Seida, Bahar. Ela confia em você. E a Bahar diz, ela confia em mim, sim. Sabe por quê? Porque eu sempre penso nela e ela sabe disso. Claro que eu nunca vou pedir para ela voltar com você, porque eu não quero isso. Rikmete diz, entendi. Rikmete fica nervoso. E diz, me diga uma coisa. Por que você está procurando encrenca, garota? Bahar aponta o dedo na cara do Rikmete e diz exatamente disso que eu estou falando. Olha aqui, presta atenção. Você sempre ameaça quando alguém te contraria, não é? É só isso que você faz para conseguir o que quer. Que costume horrível, ridículo. Ai, que bonito. Assusta todo mundo, acha que é grande coisa. Você já machucou a Seida quantas vezes? É assim que você a ama? É assim que demonstra o seu amor? Hein? E o Rikmete diz, é que eu sinto ciúmes. Só isso. Bahar diz, eu entendo que você tenha ciúmes, mas não é motivo para machucar ela. Entende? Ninguém machuca a pessoa que ama. E o Rikmete diz, do que você fala? A Seida não se importa. Ela quer casamento. E a Bahar diz, eu me importo. Eu não quero que a Nissan e o Doru que escutem a Seida ser machucada. Entendeu? Eu não quero que ninguém machuque a Seida e nem outra mulher. Entendeu? Por isso que eu nunca vou pedir para a Seida voltar para você. Nunca. E como sei que tenho pouco tempo de vida, nunca vou falar com ela sobre você. Bahar começa a rir na cara do Rikmete. E o Rikmete diz, por que está rindo? Hein? Bahar diz, eu estou rindo porque eu falei como se eu tivesse certeza que eu não vou sobreviver. E o Rikmete diz, que graça tem isso, hein? Está doida? E a Bahar diz, eu estou muito doente, Rikmete. E começa a rir muito. Bahar não para de rir. Rikmete olha para o Enver e diz, ela enlouqueceu, foi? Esse foi o capítulo do dia. Você gostou da atitude da artice? Se gostou, por favor, escreva nos comentários. E eu vou deixar o link do último capítulo no topo dos comentários. Porque é bom demais ver a Sirim ser castigada. Muito obrigada. E fiquem com Deus. E aí E aí E aí Abertura